Música Pessoas com transtornos causados pelo uso de drogas podem procurar ajuda em uma das 1.800 comunidades terapêuticas do país. Agora elas vão ser regulamentadas para melhorar o atendimento aos pacientes. E a sociedade pode contribuir. Veja agora o trabalho de uma comunidade terapêutica no Distrito Federal. Música Perda da identidade, abandono da família, vínculos destruídos pelo uso de drogas. Muitos chegam às comunidades terapêuticas no fundo do poço e precisam de ajuda para sair. Música A casa ofereceu todo e qualquer tipo de ajuda, então eu tive que abraçar tudo isso para mim tentar mudar de vida. Música Usuário de crack, Márcio agora faz atendimento com psicólogo e assistente social e já consegue ver um futuro diferente. Música Segundo o diretor da comunidade terapêutica, que um dia também foi dependente químico, menos da metade dos que chegam, concluem o tratamento. Música A família, ela é tão importante quanto a pessoa que está em tratamento, ela é doente da mesma forma. A codependência, ela torna-se o familiar doente, tendo em vista de que se não for feito esse tratamento, paralelo ao tratamento do residente, Quando a pessoa termina o seu tratamento e volta para casa, a sua família vai vê-lo como se ele tivesse saído no dia anterior. Por isso que é importante esse tratamento em sequência. Música Esta comunidade no Distrito Federal foi criada há 15 anos e hoje tem capacidade para acolher até 120 dependentes químicos com apoio de programas como o crack é possível vencer. O tratamento dura de seis meses a um ano, mas por opção, muitos acabam ficando e se tornam voluntários. O trabalho de manutenção e melhoria dos alojamentos também faz parte da terapia. Um convite para reconstruir a vida e a autoestima. Música Comunidades terapêuticas como essa em todo o país ainda precisam de regulamentação. Afinal, o que são e como devem funcionar essas entidades que acolhem os dependentes de drogas? Agora o CONAD, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, quer a opinião da sociedade sobre esse marco regulatório. Música Pela definição do texto, disponível no site do Ministério da Justiça, As comunidades terapêuticas devem ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos e devem oferecer, por exemplo, adesão e permanência voluntárias, ambiente residencial, atividades como recriação e capacitação, além de empregar a estratégia da abstinência dos usuários. Música Ainda segundo a nova regulamentação, as comunidades não são equipamentos de saúde. Por isso, dependentes que já estiverem com problemas graves de saúde física e mental devem ser encaminhados a hospitais. A ideia, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, é interligar esses serviços. Esta regulamentação, ela, ao ser editada, ela contribuirá decisivamente para que esta rede suplementar se articule com a rede pública e nós possamos ter cada vez mais serviços de cuidados, serviços de acolhimento às pessoas que são dependentes de drogas. E serviços de qualidade, com respeito aos direitos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, justamente em razão da dependência de drogas. Música Música